Olá queridos, que bom nós estarmos juntos e nesse momento eu estou aqui com duas pessoas muito importantes, muito interessantes e especiais para Deus e para nós também. Estamos aqui com o Vaguinho, hoje um sambista adorador, homem de Deus, transformado e aqui com o meu companheiro Valdirã, atleta, hoje um atleta de Cristo, com a vida transformada, jogador de futebol, jogou há algum tempo no Vasco da Gama, deixa eu falar de novo, jogou no Vasco da Gama e artilheiro da Copa do Brasil em 2006, eu torci muito pelo Valdirã ali e agora está atuando pelo Duque de Caxias. Mas eu estou feliz porque nós tivemos momentos lindos, vendo tantas pessoas se convertendo e o Espírito Santo se movendo mais uma vez no nosso bem, não é verdade Vaguinho? É verdade apóstolo, foi uma noite maravilhosa, eu estou aqui me sentindo honrado de poder ter participado aqui junto com o senhor aqui no projeto Vida Nova, em Irajá, lugar onde eu morei 22 anos, recebi um presente de Deus, eu vim aqui nessa noite e falei apóstolo vou levar um presente para o senhor e torce o Valdirã né, porque eu sei que eu aposto, torce muito para o Vasco e o Valdirã foi ídolo da torcida vascaína, mas cheguei aqui e recebi um presente também, o meu primo Leandro, músico, muito conhecido de várias gravações, tocou com quase todos os artistas aí do samba, cheguei aqui o meu primo convertido aqui no projeto Vida Nova, foi um presente que o senhor me deu, eu estou muito feliz por tantas almas hoje que eu vi aí se rendendo aos pés do senhor, entregando a sua vida a Jesus, estou saindo daqui graças a Deus com uma felicidade muito grande. Vim lançar né, o meu CD novo, samba adorador, meu novo CD, junto com o pessoal aí do Valente Davi, com Felipe Silva, com Cassiano, com Jordinho Dom, meus amigos e irmãos aí, que eram dos meios do samba do pagode, mas que hoje também estão fazendo um samba adorador, para adorar o senhor. E eu queria aproveitar a aposta, porque eu sei que esse programa está com uma audiência aí, bombástica, e convidar todos vocês também. No sábado você assiste o programa do cara de leão, às 10 horas da manhã né, de 10 até? 10 e meia. Até 10 e meia. E aí você já aproveita, de 2 às 4, você sintoniza na Gospel FM 107,9, e ouve o programa Samba Puro, com o Vaguinho, o Valente Davi, que é daqui do cara de leão, com o Sidney né, o Felipe Silva e o Pastor Xandão do Pragode Rio, lá do Ministério Apacentar. É, graças a Deus um programa assim bem eclético né, o Vaguinho da Assembleia de Deus, os últimos dias do Pastor Marcos Pereira, o Sidney do Valente Davi, do Projeto Vida Nova de Irajá, o nosso irmão Xandão, o Pastor Xandão, do Pragode Rio, lá do Ministério Apacentar, e o Felipe Silva da Assembleia de Deus de Madureira, do Pastor Abner. Todo mundo junto, fazendo um samba puro. Todo sábado, de 2 às 4, na 107,9, Gospel FM. Isso aí, esse é o reino de Deus né. Nós verdadeiramente não somos completos sozinhos, temos que estar unidos, juntos, e esse presente foi um presente muito especial, né, porque não simplesmente porque Valdirã foi atleta do Vasco, mas porque ele é do Senhor Jesus. Valdirã foi lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus. E aí Valdirã, feliz com essa nova vida, ou com essa vida nova? Com certeza, né, primeiramente Deus, segundo o pastor Marcos Pereira, né, o Vaguinho, o Alain, que são as pessoas que me acompanharam na igreja, estão acompanhando, né, na Assembleia dos últimos dias. E é um prazer estar do seu lado, aposto, estar aqui, né, sendo trazido pelo Vaguinho, né, e minha vida está sendo muito abençoada, né, e eu agradeço muito a Deus, né, agora que eu realmente estou enxergando a verdade, e o caminho certo é esse, né, e graças a Deus a minha vida está tendo só benção, né, passei um momento difícil, né, me envolvi com as drogas, clube nenhum me queria mais, e aí quando eu realmente aceitei Jesus, as portas se abriu, né, hoje todos os clubes estão me querendo, né, hoje onde eu chego eu sou respeitado pelas pessoas, passam aquela confiança pras pessoas, as pessoas olham em mim, realmente estão vendo que realmente eu estou tendo uma mudança, e graças a Deus aí eu estou lutando cada dia que passa, para que eu possa seguir esse caminho aí, até o resto da minha vida, e sempre ter aquelas pessoas de confiança do meu lado, que é a minha família, o Vaguinho, que são pessoas que estão me ajudando muito, o pastor Marcos Pereira, né, e aquelas pessoas que ainda vai vir, com certeza, pra poder me ajudar. Eu agradeço a todos, principalmente a você que estou aqui frequentando pela primeira vez na sua casa, e agradeço muito. Ah, bem, que coisa boa, né, e o Valdirá, qual o conselho que você daria para as pessoas que, porque tem um monte de gente nos vendo agora, pessoas que também estão envolvidas com drogas, com problemas sérios, querendo se libertar e não consegue, não tem força, e você teve essa felicidade de alguém se preocupar com você, e cuidar de você, e te apresentar Jesus Cristo, e você aceitar Jesus Cristo, qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão te vendo nesse momento? Olha, a vida que eu passei, eu não desejo para ninguém, né, depois que a gente cai no mundo das drogas, da cocaína, para sair só o milagre de Deus, né, e Deus realmente tinha um projeto na minha vida, né, e Ele me escolheu, né, por ter me salvado, né, eu estava perdido na favela do Caju, né, mas aí Deus me resgatou, e o conselho que eu dava para todos que conhecem a minha história do futebol, que sabe que eu fui um grande ídolo do Vasco da Gama, e ainda sou, porque quem foi nunca perde, só perde depois que Deus permite de poder ir para o céu, né, e o conselho que eu dou para aquelas pessoas que conhecem a minha história dentro e fora de campo, para que não possam se meter na prostituição, nas bebidas, né, nas drogas, que isso é um caminho que para poder sair dele é muito difícil, né, e graças a Deus eu fui, hoje eu me considero um vencedor, né, onde eu estou no Duque de Caxia, todos os jogadores hoje me olham diferente e me tratam como vencedor, hoje eu chego para trabalhar todos os dias de manhã, todo aquele jogador me recebe falando a primeira palavra de manhã, às sete horas da manhã que eu não chego para trabalhar, Valdirão, tu já é um vencedor, não precisa nem você jogar mais futebol, de você ter saído do mundo das drogas e estar no caminho do Senhor, e isso aí é o conselho que eu dou, é nunca se meter no meio das drogas, nem nas bebidas, nem prostituição, e procurar o caminho do Senhor, que é o mais importante. Que lindo, que lindo, Jesus traz de volta a dignidade, né, Jesus traz a dignidade para o homem, traz a honra para o homem, eu estou muito feliz com isso tudo, e eu tenho certeza que é só o início, Valdirão, porque Deus tem coisas grandes e tremendas para você, e é isso aí, Deus abençoe vocês, muito obrigado, Vaguinho, obrigado, Valdirão, e que o Senhor te abençoe muitíssimo. Música 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 Música